Música Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje nós queremos falar, o tema está aí, não basta apenas acreditar. A palavra de Deus vai nos dizer, crês em Deus faz bem, mas os demônios também acreditam e tremem quando ouvem o nome de Deus. Então, além de acreditar, nós precisamos obedecer para diferenciar, precisamos ser diferentes. O demônio também acredita em Jesus, como não, vamos ser mais claros, o demônio crê em Jesus muito mais do que qualquer pessoa na Terra. E o demônio sabe que Jesus existe, o demônio sabe que Jesus é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está na Eucaristia, todas, sem exceção, nas verdades de fé, o demônio crê, tudo isso é verdade. Porém, o demônio não obedece, perdeu o céu, quando lá no passado quis ser maior do que Deus e foi expulso. O próprio Jesus disse, eu vi Satã cair do céu como um raio, né? Apocalipse também fala isso, o profeta Isaías também vai mostrar exatamente isso. A igreja, durante mais de dois mil anos, ensinou exatamente que o demônio existe, que o inferno existe, tudo isso que já está na doutrina católica, que está no catecismo, que está na Sagrada Escritura, e que são verdades inegociáveis, né? Não tem acordo, né? Vamos começar a pregar que não, não foi bem assim, não. Isso aí não tem acordo. Na igreja católica, na igreja de Jesus, não há acordo para se negar, né? Ou se dizer a meia-verdade. Nossa Senhora diz, agora, aqui onde há, onde está a meia-verdade, aí não tem a presença de Deus. E, portanto, nós temos que ter cuidado, tem que ter realmente cautela, para a gente não perder a graça da salvação. Então, alguém pode dizer assim, ah, eu creio em Deus, eu sou católico, eu creio em Deus. Tá, mas o que é que nós estamos fazendo? Porque acreditar por acreditar, o satanás também acredita em Deus. Nós temos que ser diferentes, nós temos que obedecer a palavra de Deus, temos que estar unidos na oração, vivendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós somos pecadores e temos que trilhar esse caminho da conversão, buscando a santidade a cada dia, porque a conversão é um processo que se dá todos os dias. Por isso, meus irmãos e irmãs, que nós possamos verdadeiramente assumir o nosso compromisso de fé com Deus. Isso é importante para a nossa caminhada espiritual. Então, procurar ser diferente, não ser melhor. Uma coisa, se a gente fica querendo ser melhor do que os outros, no sentido da vaidade, aí é pecado. Mas nós queremos ser diferente no sentido de nos separar daqueles que vivem para o mundo e daqueles que vivem para Deus. Então, nós queremos ser homens que tenham o compromisso de participar das coisas de Deus na igreja, de experimentar a presença de Jesus na Eucaristia, de viver verdadeiramente aquilo que Deus quer para a nossa vida, que não é fácil nos tempos de hoje, né? Esse tempo de confusão espiritual, de divisão da igreja. A gente vê a igreja católica dividida. Isso é realmente doloroso, né? A igreja de Cristo dividida, dividida pelos seus próprios membros na hierarquia. Há realmente essa divisão. Mas, Jesus disse que um reino dividido não pode subsistir. E, portanto, aqueles que querem estar com Deus, que permaneçam fiéis ao verdadeiro magistério. É o conselho de Nossa Senhora. Verdadeiro magistério da igreja. Palavra, às vezes, que gera polêmica, né? Porque Nossa Senhora usa essa expressão verdadeiro magistério e as pessoas ficam dizendo, por que ela diz verdadeiro magistério? Minha missão é escrever, procura um bom teólogo que ele vai te explicar bem, né? Porque no coração dos simples tem um grande entendimento. Quando a pessoa me pergunta isso, aí eu já percebo que o cabra está meio querendo fazer crítica, etc. Mas Nossa Senhora é inteligente. A inteligência divina está na mãe. E, por isso, quando ela fala isso, ela está nos apontando para a fidelidade verdadeira ao evangelho, ao catecismo, aquilo que a igreja sempre ensinou. Quando você vê, por exemplo, aquela expressão não esquecer as lições do passado, é exatamente isso, né? Aquilo que a igreja ensinou no passado, né? Nos ensinamentos lá atrás, não podem ser esquecidos por nós. Nós temos que verdadeiramente assumir esse nosso compromisso de fé com Jesus e não jogar fora, não lançar fora aquilo que a igreja sempre ensinou para nós.